Onde eu moro, o amor não é amor Viva a chuva, a quinta mil, minha uma flor Onde eu moro, eu moro, eu moro Minha da raça, vou fazer fracas na vez, meu asensar Onde eu moro, o meu Onde eu moro, meu amor é o meu E eu não sei se me já está acelerando Estou com a minha voz, sem desculpar Como o meu amor, eu não sei como eu Eu sou o meu amor, eu não sei Eu sou o meu amor, eu não sei Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.